Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Acabou de chegar um recebido e hoje a pessoa veio presencial. Vem comigo. O que será que eu ganhei? Vou aproveitar pra divulgar a pessoa. Vem comigo. Olha essa maravilhosa... Ai, meu Deus. Minha amiga que limpa o prédio. Coitada, né amiga? É só sofrência. E olha o estado. Maravilhosa. Vem, amiga. Olha aqui o contrário. Oh, meu Deus. Por que chora, rapazel? Vou ver se ele quer ser filmado, tá, meus amores? Vou ver se ele quer ser filmado. Agora, gente, olha aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, gente, o recebido. Tá? São produtos maravilhosos. Eu vou fazer um vídeo depois. Da Luiz Oca. Olha isso. É a esposa dele que faz, tá, gente? Aromatizador. Perfume. Perfume. Tem alguns aqui. Depois o David vai falar. Eu vou mostrar detalhado. Vai estar em contato. Vai falar o que ele achou. E espero que seja muito bom pra ele. E se eu vou verificar cada vez mais... É isso aí. Mais legal aí nas vezes. E é isso aí. Fala um pouquinho. Qual é o seu nome? Eu sou Daniel. Daniel, eu ouvi de que você canta muito, né? Cantar muito. Eu acho que é um pouco de propaganda da minha esposa. Mas eu gosto de cantar sim. Eu gosto de... Eu sou de uma igreja evangélica. E sou ministro de louva da igreja. Gosto de cantar. Ministrar na vida das pessoas. E tocá-las através da música. Porque a música toca a nossa alma. Muitas vezes a gente precisa de uma mensagem. E a música ela vem como um bálsamo na nossa vida. Amém. Então, né? Eu... A gente também tem lá o nosso trabalho também. Se você quiser seguir, siga a gente aí. Fortalece com a gente. Que eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém. Tá bom? Tá vendo, meus amores? A internet também proporciona boas pessoas. Que eu já quero pra vida. Eu vou deixar aqui em cima o perfil dela. Sigam e sigam ele, tá bom? E que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Depois eu mostro os produtos em detalhes. Vocês viram que simpático? O marido da minha amiga? Gente, isso a internet também te proporciona boas pessoas. Que quer crescer junto com você. Tá? Fica a dica. Deixa eu mostrar pra vocês em detalhes agora. Eu já tô sentindo o cheiro daqui, gente. Meu Deus. Olha o capricho da sacola. Já começa pela sacola linda. Gente, olha isso aqui, ó. Desodorizador de ambiente. Dá até dó de usar. Meu Deus. Trouxe, ó. Perfume Leizoca. Gente, cheiro de rico. De casa de rico. Meu Deus do céu. Que delícia. Agora os perfumes foram três, tá? Bulgari Black. Olha isso aqui, gente. Olha a embalagem. Ai, gente. Agora eu vou ter perfume. Gente do céu. Vocês não têm noção. Cheiro de homem 3D bilionário. Gente, eu estava precisando de perfume. Vocês acreditam? Parece que Deus sabe, né? Bad boy. Todos vêm, tá? Escrito. Meu Deus. Que perfume bom também. Gente, delicioso. Gente, os três eu pedi masculino, tá? Eu uso muito perfume masculino. Na verdade, eu só tenho um feminino. E por incrível que pareça, o que eu tenho, que eu ganhei do meu companheiro, eu não gostei. E esse é Azarro White. Nossa, gente. Um melhor que o outro. Eu não sei nem qual dos três é melhor. Gente, muito bom, tá? Extremamente gostosos. O cartãozinho. E aqui, gente. Tá? Leisa, abraça ela. Aqui, gente. Eu vou deixar. E do marido dela. São uma simpatia de pessoas. Amiga, muito obrigado. Tornou meu dia muito mais feliz. Com certeza. Tá? E gratidão. Que você prospere. Tá? Prospere. Com muitas bênçãos no seu negócio. Tá? E é isso, gente. A corrente do bem nunca falha. Né? Quando a gente se abraça. Quando a gente dá mão. Torce pelo amigo. Tudo dá certo. Amiga, não há palavras, tá? Eu quero que vocês, meus amores, abracem eles, tá? Dê essa força pra eles. Pro negócio dele prosperar. Porque eu sei que vai. Já está. E vai prosperar muito mais. Amiga. Ai, Deus abençoe. Estou extremamente apaixonado. Obrigado de coração. Tchau. Tchau.